Como assim? Tem ladrão aqui dentro, gente. O que a gente tá fazendo aqui? Ah, para de palhaçada, Bim. Você não tá vendo que tá tudo diferente há dois dias? Dois dias? Meu amor, tá tudo uma zona aqui todos os dias. Se eu não estivesse trabalhando aqui, isso aqui ia ser um rendezvous. Alguém traduz? É, rendezvous é balada com cheiro de natalina, Kelly. Tuca, você precisa ajudar a gente. Você é a dona. Ai, tão bonito ouvir você falando assim. Tá bem. É o ladrão. Ai, onde? Onde? Pinhote. Eu vou assumir esse B.O. É o seguinte, depois que a academia fechar, a gente vai se dividir para procurar o ladrão. Quem achar primeiro, grita para os outros irem. Nossa, que ideia de xerico. Já sinto cheiro de merda. Ai, gente, desculpa. Fui eu. Dá para sentir daí? Ai, que é isso? Não, é sério. Tem um problema, que é um negócio. Quando eu tenho medo, a coisa pesa. Gente, vamos focar no que importa? Eu e Glória na cantina. Kelly e doutora Márcia vão ficar lá fora para ver se o ladrão sai. Binho, você é no vestiário. Espera aí, eu vou sozinho. Desculpa, desculpa. Ai, tá vendo? Gente, que... A maior resistência comigo. Eu vou lá. Ai, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Toda vez que eu fico apavorado com essa... Ai, eu te rio. Desculpa. Ai, eu lembro de um amiguinho que eu tinha na escola. Isso é terrível. Eu não rio. Eu não tenho mais clima. Chegou o ladrão. O ladrão que vai roubar seu coração. Ladrão. Ladrão. Ladrão, eu tô te chamando, mas não vai aparecer não, viu, querido? É assim, pode ficar sem aparecer. A gente pode combinar assim, tipo ET, sabe? Só acredita quem vê. Ladrão. Ladrão. A gente... Será que pum, pesa? É ladrão que vocês querem. É ladrão que vocês vão ter. Mas um ladrão gato. Macho. Ai. Um ladrão... Rebolativo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai. Léo Santana. Ai. Desculpa aí, herreres mortais, mas meu tio tá na área. Macho, alfa, viril, que seduz sem fazer esforço. Tigre feroz da savana. Com clareamento dental, tom, bundinha sem sol. Ninguém me tira daqui. Nem o Multishow. Até porque hackeei os computadores dos diretores. E tenho nudes de cada membro aqui do canal. Aliás, cada membro, hein? Enfim, se meu personagem morrer, já sabem, a diretoria do Multishow vai aparecer nudes pelo Brasil todo. Vocês não querem isso, não. Então relaxa aqui no meu tola, meu irmão. Confia. É o meu tio Multishow. Rirei. Rirei.